Pega a visão, pega a visão Putaria, putaria, putaria de verdade, verdade, verdade Solta que esse sol tá base Quer pegar as presenças VIP, vou falar pra vocês Vambora, vambora, anda, Vim Lico 43 Vambora, anda, Vim Lico 43 Vambora, vambora, anda, Vim Lico 43 Vambora, vambora, anda, Vim Lico 43 Vambora, vambora, anda, Vim Lico 43 Vai começar a brincadeira, vem bolhando a crescimento Quer não ver você soltar, quer não ver você cai dentro Quer não ver você cai dentro Pega a visão, pega a visão Putaria, putaria, putaria de verdade DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Quer pegar as presenças VIP, vou falar pra vocês Vambora, vambora, anda, Vim Lico 43 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 Vai começar a brincadeira, vem bolhando a crescimento Quer não ver você soltar, quer não ver você cai dentro Quer não ver você cai dentro Pega a visão, pega a visão Putaria, putaria, putaria de verdade DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?